Música Olha o zagueirão, olha o Michael João Vitor João Vitor insiste, briga por ela, consegue o lateral Conduzindo ela O passe é bom, ficou pedindo impedimento É o comercial, esse é o João Vitor O rosto ali, o jogador do Três Lagoas, mas já recebeu o atendimento, tá tudo bem com ele Ela, conseguiu o drible, o Ellison lançamento pro João Vitor Tem espaço o João Vitor, de calcanhar Preferiu recuar, deixou a bola Talvez tenha condições de jogar de igual pra igual, mas não possa ser apontado como favorito Esse time do comercial tem chance de conquistar o Somatogrossense? Paulo, o campeonato tá tão estranho, né, que você vê o grande apontado O Brasil que foi contratado no início era o Jonathan Costa, né, 24 anos O goleiro que teve a base no Internacional e estava no passo... O jogo já recomeça Agora sim conseguiu se recuperar por ali o João Vitor Mas não ganhou o lateral ainda, tá aí o Matheus É bom o jogador do Três Lagoas O que o Três Lagoas fez agora, chegou muito bem e acabou fazendo um belíssimo gol Olha o Colorado, tenta reagir Tá aberto o marcador no Estádio Morenão, 34 minutos... No turno, pra João Vitor João Vitor trabalha a bola Mas o passe foi bom Quem chega pra jogar, o João Vitor tá correndo É o Itamar que tá lá com a bola João Vitor, cruzamento Cruzamento Zorzan saiu nela Ela acabou escapando Mas ele conseguiu em dois tempos agarrar firme Mais uma vez pra você, ó Cruzamento do João Vitor Era o Pavi que tava chegando O Vitor já tá pedindo João Vitor faz o drible Quem chegar pra jogar com ele Mas aqui, bonito drible, hein Leomar, daqui a pouco pode comentar Leomar que atuou como zagueirão Se dá pra brincar nessa região do campo Dá esses dribles Zagueirão agora não quis saber de brincadeira por ali Tirou pela S também Vai trocando passes por ali com o Ellison Tome lançamento Será que agora... Tentou o lançamento, não foi com muita precisão? E aí, ganha o lateral a equipe do Três Lagoas Tentou o Lagoas E aí, né, né, né Tentou o Lagoas Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.